Olá, boa tarde meus inscritos, boa tarde a todos do canal. Gente, eu venho com a simpatia aqui de novo na linha de Mamãe Manjar e Oxum. Ó, é o seguinte, você faz o seu pedido num sábado, só pode ser feito num sábado. Você faz o seu pedido pra Mamãe Manjar, por exemplo, se o seu namorado saiu, seu picante, saiu, largou, abandonou, você simplesmente vai fazer, concentrar a mente e pedir. Aí, em vez de você escrever o nome dele do pavio pra baixo, você escreve ao contrário, ó. Da base do pavio, uma vez só o nome dele. Marcos Vinícius Lima. Aí, o que você vai fazer? Você vai acender e vai pedir a Mamãe Manjar e traga ele, desesperado, apaixonado, meigo, manso, igual um corneirinho, um cachorrinho atrás de você. Aí, você fez seus pedidos, aí você reza um Pai Nosso, Ave Maria, pra Mãe das Águas e pede a ela. Pede por fé, o que eu sempre digo, gente. Se não tiver fé, não adianta pedir, não adianta acender velha, não adianta fazer nada. Aqui é o seguinte, aqui é de Mamãe Oxum. Mamãe Oxum, não precisa você dar aqui pra cá, não. Você vai escrever o nome dele. Marcos Vinícius Lima. Aí, você vai acender a vela dele. A sua, você coloca aqui o seu nome, ó. Colocou o seu nome? Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar a sua em pé. Aqui é a sua, com o seu nome. Essa vela aqui é a sua. Aí, você vai acender e vai colocar ela em pé. Concentra a mente e vai pedindo pra Mamãe Oxum. A dele, você vai fazer o seguinte, ó. Ó o que você vai fazer com a dele, ó. Em cima do seu nome, você vai fazer isso, ó. Entendeu? Deixa eu fazer aqui, ó. Uma cruzinha, ó. Com o seu nome, ó. Selando a vela. Ela fica. Ela fica firme, ó. Você vai fazer uma cruz aqui, ó. Entendeu? Aí, ó. É porque não quer firmar. É uma coisa errada que eu sabia. Aí, você vai pedindo, Mamãe Oxum. Que Mamãe Oxum, ó. De seu amor de volta. Vai me concentrando, mentalizando. Com calma, com paciência. Que Mamãe Oxum traga seu amor doce. Que traga carinhoso. Que traga apaixonado. Debaixo do seu pé. Você vai mentalizando, gente. Aí, você acende, ó. A sua, lembrando que a sua. É a que tá em pé. Você tem que tá em pé. A dele vai ficar deitada. Aí, o que que você vai fazer? Você mentalizou. Você pediu, ó. Mamãe Oxum. Tudo aquilo. Que você quis, não é? Aí, você vai fazer isso, ó. Aqui. Você vai acender a dele. Ó. A ponta. Vai fazer duas pontas, ó. Aqui, você acende a dele. Chamando ele pra você. Aqui, você faz outro pavio, ó. Chamando ele pra você. E vai pedir e mentalizando. Que Mamãe Oxum traga seu amor. Que Mamãe Oxum traga debaixo do seu pé. Vai mentalizando, gente. Tudo aquilo que você queira. Aí, você mentalizou. Pediu. Aí, você vai. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Uma oração. De Mamãe Oxum. Você vai fazer isso só no sábado. Meio dia. E vai repetir essa oração. Durante três vezes ao dia. A oração que eu vou deixar na descrição do vídeo. Essa simpatia. É pra amor. Que abandonou. É pra amor. É pra ficante. Serve pra qualquer finalidade. Basta você pedir com fé. Mentalizar aquela pessoa. Pedindo a Mamãe Oxum. Que ela traz de volta. Pedindo a Mamãe a manjar. Ela traz de volta. E é o seguinte. Eu vou deixar. Vou terminando com a xé. Pra todos. E. Pedindo. Que façam a oração. Quem tá sofrendo por amor. Que façam. Que Mamãe Oxum vai buscar. Eu deixo a xé. Pra todos. E um beijo. Muito obrigada.